Olá, amigos pensadores da Pense Excel. Estamos mais uma vez reunidos hoje, terça-feira, 21 de agosto, às 21 horas e 22 minutos, para mais uma live da Pense Excel. Hoje nós vamos falar sobre obter dados externos utilizando texto para colunas, importando uma base do TXT para o Excel e abrindo essa base em colunas no Excel. Vou dar, como de costume, dois minutinhos para a galera entrar, ok? Eu peço que vocês, conforme forem entrando, vocês podem ir cumprimentando aí, comentando na live, beleza, galera? Botando o nome de vocês e a cidade de onde vocês falam, cidade e estado, ok? Para a gente começar a interagir aí. Dá uma boa noite aí para o Che Magalhães, direto de Portugal. Boa noite, Che Magalhães, seja bem-vindo aí. Estava sumido. Tem umas três lives que o Che Magalhães não entra. Esperar só até 21 horas e 25 minutos, ok? Peço que a galera, conforme for entrando aí, coloque o nome e a cidade de onde está assistindo, beleza? Juliana Breda. Boa noite, Juliana Breda, direto de Guarapari, no Espírito Santo. Che Magalhães falando aqui que está no período de férias. Está no bem bom, né, Che Magalhães, aí em Portugal. Beleza. Pronto, galera, 21 horas e 25 minutos. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Como eu falei no início, dessa transmissão, hoje nós vamos falar sobre obtenção de dados externos que estão em um arquivo TXT para o Excel, ou seja, a importação de um arquivo TXT para o Excel, ok? E como você separa esses dados que estão no arquivo TXT que você está importando para o Excel e separa ele em colunas. Isso é muito utilizado quando você trabalha em uma empresa que tem um sistema, independente do tamanho da empresa, geralmente as grandes empresas têm os grandes ERPs, que são os sistemas homologados, os sistemas corporativos, onde você pode baixar, por exemplo, um cadastro de clientes, um cadastro de produtos, um cadastro de fornecedores, ou até mesmo um relatório histórico de vendas dos últimos meses ou dos últimos anos, ou um relatório histórico de alguma transação, relatório de entregas, relatório de pagamentos, etc. de um determinado período, e quando você baixa, quando você emite esse tipo de relatório em um sistema ERP, ou até mesmo em um sistema de gestão de um pequeno negócio, você geralmente baixa em TXT, em bloco de notas. E você pode importar esse TXT para o Excel, ok? Para dentro do Excel, para você começar a trabalhar com os dados que estão nessas colunas, para começar a criar análises, relatórios, a partir desses dados, beleza, galera? Então, hoje eu vou explicar como é que vocês importam esse TXT, dando três exemplos diferentes aqui, ok? E como é que você separa isso entre colunas, beleza? Então, nós temos aqui na nossa pasta, três arquivos de TXT, sendo dois deles uma base de clientes, que vem de um determinado sistema, e o terceiro é um SPED fiscal, que é um relatório de histórico fiscal, com notas fiscais emitidas e recebidas de uma determinada empresa, uma remessa, onde você quer trabalhar ali um SPED fiscal para você fazer toda a apuração fiscal da sua empresa. Então, vamos iniciar aqui com esse exercício, ok? Que é bem básico mesmo. Aqui no exercício, na aba exercício, nós temos uma planilha em branco. Nessa planilha, temos aqui na coluna B o código. No caso aqui, é o código do cliente. Aqui a descrição, o endereço e o bairro. E aqui o gabarito, que é como vai ficar depois que a gente importar, obter esses dados externos que estão no TXT e importá-los para o Excel, depois de utilizar o recurso de texto para colunas, beleza? Então, o primeiro passo aqui, nós vamos abrir pelo Excel o arquivo basecliente-sistemas.txt, que é esse arquivinho que está aqui do lado de fora, beleza? Nós vamos primeiro nesse de cima aqui, que está com no final aqui um underline, um underline, um tracinho, um if, ok? Então, aqui nós temos duas formas de importar esse TXT, os dados que estão nesse TXT para o Excel. A primeira é a mais fácil, que é vir aqui em arquivo e em seguida em abrir. E quando for abrir o arquivo, apontar aqui para esse caminho, para esse diretório, onde está esse arquivo em TXT. Ok? Procurar aqui todos os arquivos, para ele exibir aqui o TXT, que é esse primeiro que a gente vai importar. E quando ele importar, ele já cai aqui no assistente de texto para colunas, beleza? O assistente aqui de separação dos dados que estão contidos nesse arquivo TXT. Por enquanto, a gente está visualizando o conteúdo do TXT. A gente não fez nada ainda, ok? A gente só abriu o arquivo TXT no Excel. E a outra forma, só para explicar a outra forma, que é uma forma menos comum de ser usada, que parece ser mais complexa, mas também não tem nada de mais, é você utilizando aqui a opção Obter Dados Externos, na aba Dados, da faixa de opções do Excel, que fica aqui em cima, ok? E aqui no canto superior esquerdo, vocês podem clicar em Obter Dados Externos, e em seguida, de texto. Que é essa terceira opção aqui. Poderia ser do Access, poderia ser da Web, mas vamos aqui no de texto. E aí vocês vão apontar lá. Ele vai exibir aqui os arquivos de texto, dos tipos de texto, né? .prn, .txt, .csv. E aí vocês podem clicar aqui na primeira opção, que é o primeiro arquivo, que é desse exercício aqui. E ele vai cair no mesmo assistente que nós vimos lá, pela abertura normal do TXT. Beleza? E a partir daqui, nós vamos aprender a trabalhar com a separação dos dados, que nós vamos importar do TXT para o Excel. Deixa eu só dar uma olhada aqui e ver se alguém comentou mais alguma coisa. o Brandon Fortes está comentando aqui que tem um problema que quando ele importava o TXT a data e hora do agendamento vinha concatenada porém através da fórmula esquerda e direita ele conseguiu separar muito boa sacada aí do Brandon realmente, às vezes, somente o texto para colunas ele não resolve todas as separações dos dados que estão contidos no arquivo TXT e você tem que separar ali utilizando alguma fórmula depois que esses dados já estão importados para dentro do Excel por exemplo, você tem um endereço que tem lá o logradouro seja rua, avenida, etc vírgula o número vírgula o bairro, vírgula a cidade barra o estado então, se você quiser separar digamos que todos esses dados estejam separados por ponto e vírgula ou por hífen que é o caso aqui do primeiro exercício que nós estamos fazendo ok? e aí você separou por hífen só que aí, naquela coluna do endereço como esses dados do endereço que compõem o endereço estão separados por vírgula quando você utilizou o texto para colunas com hífen, ele não separou esses dados e você, digamos que você queira separar esses dados o logradouro do número do bairro, do CEP, sei lá, do município ok? e aí você, ou você cria um novo texto para colunas só naquela coluna ok? ou você cria uma fórmula numa coluna lateral uma coluna posterior em branco para pegar ali os dados que você quer dentro daquela coluna que você já importou e separou através de algum carácter que você definiu ok? então, muito legal esse comentário aí do Brandon Milionman Rodrigo, direto de São Paulo Buenas Noites Buenas Noites Milionman para você também sempre conosco aí toda semana então, continuando quando ele abre aqui esse assistente de importação de texto ele te apresenta duas opções para ele separar esses textos que estão contidos no TXT então você pode separar por delimitado ou por largura fixa o delimitado é quando você escolhe um carácter como vírgula ou alguma tabulação que está separando ali aqueles campos que estão contidos no arquivo TXT que você trouxe lá de um sistema que seja e quando você opta pela largura fixa você define uma altura ali de coluna que você quer que ele separe dentro daquelas limitações ali que você definiu você pré-definiu então, nós não vamos fazer hoje por largura fixa nós vamos fazer delimitado porém, eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui o largura fixa digamos que fosse por largura fixa então aqui eu tenho o código primeiro aí eu tenho o ifem espaço ifem espaço o nome do cliente a descrição aqui do cliente ok? que é um cliente pessoa jurídica espaço o ifem espaço o endereço um outro espaço maior aqui o número vírgula o endereço o bairro quer dizer ok? e aqui e aqui eu poderia se fosse por largura fixa eu poderia definir aqui uma altura para ele cortar ou seja eu pegaria todo esse arquivo txt e iria cortando em colunas diferentes beleza? então aqui eu pegaria o código cortaria aqui então aqui eu tenho zero cada tracinho pequenininho desse daqui é um número como se fosse uma régua mesmo aqui nesse maior é 5 e aqui é 6 então eu cortei aqui no 6 depois eu cortaria aqui por exemplo no 35 depois eu cortaria por exemplo no 60 depois eu cortaria no 63 depois no 64 ok? para cortar essa vírgula aqui e depois eu cortaria aqui no 75 só que esse corte que eu defini aqui está faltando até um aqui no no 7 também e outro aqui no 36 beleza? para ele tirar aqui os ifens para ele colocar em uma coluna separada ele funcionaria somente para o primeiro caso né? aqui no largura fixa por quê? porque eu estou definindo uma largura fixa para cada coluna então antes dessa primeira linha aqui essa primeira seta para cima vai ser a primeira coluna aqui entre essas duas linhas né? essas duas setas para cima aqui que eu cliquei e marquei vai ser uma segunda coluna ok? onde está escrito café e bar bom amigo RTDA que é o nome do cliente a descrição do cliente vai ser a terceira coluna esse outro ifem vai ser a quarta coluna Avenida Gomes Freire que é o endereço lá no centro do rio vai ser a quinta coluna o número vai ser uma sexta coluna e assim por diante ok? então cada separação dessa daqui vai ser uma coluna diferente no excel só que só funciona porque que a gente não pode nesse caso aqui utilizar largura fixa porque ele só vai funcionar essa largura que eu estou pré-definindo aqui só vai funcionar para alguns casos no caso aqui o primeiro caso depois o quarto caso depois esse outro caso aqui que é o sexto caso e assim por diante o segundo caso por exemplo e o terceiro ele já vai cortar a descrição do cliente no meio tá vendo aqui? então não vai servir ok? então nesse caso aqui como eu tenho tamanhos diferentes de conteúdos contidos na no TXT eu não posso utilizar o largura fixa eu tenho que utilizar o delimitado beleza? então eu vou voltar aqui e vou lá na opção delimitada ok? e aqui na opção delimitada eu tenho diversas opções aqui de delimitadores o que que são isso? é... o que que é isso? o que que é um delimitador? é um caractere é um caractere que delimita é... as informações ou seja que divide as informações né? os dados contidos nesse... nesse TXT então por exemplo aqui apesar de eu ter tamanhos diferentes de códigos o primeiro aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caracteres pro primeiro código o segundo cliente eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres né? eu tenho o mesmo caractere que é o tracinho que é o if que divide a primeira informação da segunda informação que é o código da descrição do cliente ok? aí eu tenho o if de novo que separa a descrição do cliente do logradouro ou melhor do endereço ok? e assim por diante então nesse caso aqui eu vou selecionar outros e aqui eu vou colocar dentro dessa caixinha aqui de outros que não é ponto e vírgula não é vírgula não é espaço eu vou colocar um traço ok? e quando eu coloquei esse traço esse if ele já dividiu aqui embaixo automaticamente beleza? então aqui eu vou avançar e quando eu avancei aqui essa etapa 3 aqui a última etapa é o seguinte eu posso formatar pré-formatar essas colunas no caso aqui como esse primeiro é código eu poderia colocar deixar como geral mesmo esse segundo aqui eu poderia colocar como texto por exemplo né? se tivesse aqui uma informação de data eu já poderia formatar como data também mas geralmente isso aqui não é utilizado no dia a dia na prática mesmo não é utilizado eu conto nos dedos a quantidade de vezes que eu utilizei isso na minha vida de trabalho com excel nas empresas que eu trabalhei ok? uma outra coisa uma forma aqui que é muito utilizado né? é esse último aqui não importar uma coluna quando você quer ignorar aquela coluna por exemplo ah eu só quero importar o código e a descrição do cliente mas o endereço pra mim não interessa né? então você pode vir aqui marca a informação que você quer ignorar que você não quer que seja importada vem aqui e seleciona não importar coluna ignorar ok? mas no caso aqui nós vamos deixar geral né? selecionada aqui a opção geral pra ele importar todos e aí que nós vamos concluir ok? no caso aqui ele pede pra eu selecionar um local pra ele colocar esses dados né? então aqui eu tenho que ir lá na aba exercício e vir aqui na célula B2 que eu já tenho esse formato aqui pré-definido né? pra ele ficar igual ao gabarito lá ok? clique em ok e pronto ele importou os dados aqui na minha aba exercício na minha guia exercício ou seja na minha planilha exercício lembrando que é o arquivo é uma pasta de trabalho e cada aba dessa aqui de baixo é uma planilha ok? que muitas pessoas chamam também de guia ou de aba né? e aqui vocês podem reparar que o endereço o bairro ele ficou junto com o endereço ou seja eu tenho aqui por exemplo o primeiro endereço Avenida Gomes Freire 607 Centro Lapa segundo endereço Rua Padre Miguelinho Miguelinho vírgula Santa Tereza o terceiro endereço Rua do Senado 35 vírgula Centro e por aí vai ou seja eu não tenho eu não dividi aqui o bairro não coloquei automaticamente nessa importação né? nesse trabalho aí com texto para comunas eu não dividi na última coluna então aqui eu vou ter que fazer um segundo texto para comunas o segundo trabalho aqui de separação dessas informações utilizando novamente ali dessa vez eu vou direto ali no texto para colunas ok? então eu posso clicar aqui em toda a coluna D selecionar toda a coluna D vir aqui na aba dados em seguida texto para colunas e aqui em texto para colunas eu venho novamente delimitado avançar e aqui eu vou selecionar a opção vírgula ok? continuar concluir aqui o que que ele identificou? ele identificou que na coluna na próxima coluna a partir dessa coluna que está selecionada que eu estou dividindo os dados já existe alguma informação no caso aqui existe informação na linha 1 que está escrito bairro onde está escrito bairro? nas linhas de baixo não existem informações ou seja estão em branco então ele está perguntando aqui se deseja substituir as informações contidas aqui na coluna E vamos clicar em ok e aqui ele separou o bairro na coluna do lado na coluna E só que ele matou aqui o título bairro então nesse caso aqui nós podemos escrever novamente digitar novamente aqui na célula E1 ok? nesse caso aqui na linha 29 né? ele separou o número colocou o número no lugar do bairro porque aqui a separação do endereço do logradouro pro número tinha uma vírgula separando esses dois dados essas duas informações e tinha uma outra vírgula separando o número do bairro ou seja tudo que era vírgula onde tinha vírgula ele separou ok? então aqui nós podemos ajustar manualmente e aqui copiar esse centro Lapa e colar aqui especial Valute pra não estragar aqui a formatação ok? aqui aconteceu a mesma coisa rua do resende 133 provavelmente é deve ser loja 1 loja 2 né? então ele colocou aqui 133 133 no cadastro tá? deve estar assim no cadastro dentro do sistema aqui rua da Lapa 41 Centro Lapa que é o bairro e assim por diante eu não vou ajustar todos não para a gente ganhar tempo mas é basicamente isso então primeiro, recapitulando primeiro eu importei quando eu importei esse TXT por dados, pela aba dados em obter dados externos de texto ou em arquivo abrir e abrir lá o arquivo texto que está contido lá em um determinado diretório eu utilizei o texto para colunas separando por hífen e depois eu separei somente a coluna endereço por vírgula para pegar lá o bairro beleza? e agora nós vamos fazer um segundo exercício que é basicamente a mesma coisa só que agora separando por ponto e vírgula então que é o segundo exemplo lá então eu já vou deixar aqui selecionada a opção a célula B2 ok? b de bola 2 vou lá em dados na aba dados da faixa de opções do Excel obter dados externos de texto e aqui eu vou vir no segundo arquivo que eu já deixei separado aqui por ponto e vírgula ok? clicar em importar delimitado avançar e aqui como o último que eu tinha feito foi por vírgula ele já deixou marcado aqui por com vírgula mas aí nós vamos desmarcar com vírgula e vamos selecionar aqui o ponto e vírgula e também ou também nós poderíamos ter deixado o vírgula marcado não tinha problema não tem problema porque aí o que ele vai fazer? ele vai separar deixa eu desmarcar aqui novamente para que vocês entenderem ele vai separar o que estiver delimitado aqui por ponto e vírgula e automaticamente na mesma importação ele vai separar o que estiver por vírgula no caso aqui a maioria separa o número do endereço do nome do bairro da descrição do bairro então vamos marcar os dois aqui ponto e vírgula e vírgula ok vamos clicar em avançar e concluir e aqui ele pergunta qual local que nós queremos colocar esses dados então vamos colocar na célula B2 B de bola 2 que já estava lá selecionada ok clicar em ok e pronto ele já fez todo o trabalho lá a gente não precisa fazer duas vezes a única coisa que a gente vai precisar fazer aqui é esse ajuste manual colocando aqui o número e o nome do bairro ajustando aqui para os casos que tinham lá uma vírgula separando o logradouro do número do endereço ok e para finalizar eu tenho um outro caso aqui que eu trouxe mas para mostrar para vocês mesmo vou abrir um excel novo em branco ok enquanto está abrindo aqui eu vou ver se mais alguém comentou Débora Bruno Olá Débora boa noite sempre conosco aí também Milhamen Rodrigo o cara é um MVP mesmo poxa quem dera Milhamen um dia eu chego lá Adenauer Pereira Eusébio sempre conosco aí também boa noite Adenauer Ana Bento poxa boa noite Ana Bento é uma honra tê-lo aqui conosco direto de São João de Meriti no Rio de Janeiro então o último exemplo aqui deixa eu abrir um novo excel é uma honra tê-lo 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 Felipe Santana, boa noite, direto do Macapá, do Amapá. Seja bem-vindo aí, Felipe. Estamos aqui toda terça-feira, às 21h, com novas dicas de Excel de educação corporativa. Obrigado aí pela sua presença. Pronto, consegui abrir aqui uma nova planilha, uma planilha em branco. E aqui eu vou lá em dados, novamente, obter dados externos, a aba dados da faixa de opções do Excel. Na primeira opção aqui é a esquerda, ok? No canto superior esquerdo, obter dados externos e clicar em dê texto. E aqui em dê texto, ele vai abrir aqui o navegador do Windows Explorer, e aqui nós podemos colar o caminho aqui do diretório, onde está o arquivo que nós queremos abrir, nós queremos importar. Então, nós vamos importar esse arquivo TXT aqui, que tem 594K, é um pouco maior do que os outros. Vamos em delimitado, avançar, ok? E aqui vocês podem observar que esse arquivo, ele está separado por barra, barra em pé no caso. Então, é um carácter diferente, é um carácter que aqui eu utilizo a tecla Alt-GR, para eu conseguir digitar esse carácter. Então, eu venho aqui em Outros, Shift-Alt-GR no meu teclado aqui. E aí ele já separou todas as colunas, porque todas elas estão separadas por esse carácter, que é a barrinha em pé, ok? Aqui eu poderia, por exemplo, pegar essa coluna aqui e não importar, ignorar essa coluna, ok? E concluir. Ele vai perguntar aqui o local que eu desejo colocar esses dados. Eu posso também, só para explicar, eu posso também definir que ele importe esses dados que estão no TXT para uma nova planilha, diferente dessa planilha aqui, ok? E vamos clicar em ok. E pronto. Foram importados todos os dados aqui daquele arquivo TXT, né? TXT, que é um arquivo que tem centenas de informações, de linhas, ok? Tem bastante informação mesmo. E ele trata de um SPED fiscal, ok? Na realidade, é um histórico fiscal de uma determinada empresa. Beleza? Então, eu tenho aqui, na realidade, nem centenas. Eu tenho milhares de linhas. Beleza? Em um único arquivo TXT, que é um SPED fiscal. Então, eu estou mostrando isso para vocês, porque, para vocês verem que qualquer arquivo TXT é possível importar para o Excel. Não importa a procedência desse arquivo. Desde que os dados desse arquivo, desse arquivo TXT, que estejam separados por algum carácter, né? Seja lá qual for o carácter, ou que estejam do mesmo tamanho, os conteúdos do mesmo tamanho. Ou seja, para você conseguir separar por largura fixa, para você conseguir definir o tamanho das larguras, que vão ficar fixas ali das colunas que serão criadas no seu arquivo Excel, quando esses dados forem importados do arquivo TXT para o seu Excel, ok? Então, galera, é basicamente isso. Estou terminando por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que comentou alguma coisa. Mandar uma boa noite aqui para o Marcelo Schmidt, falando que é do Rio. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Estamos aqui toda terça-feira, às 21 horas, com novas dicas de Excel de educação corporativa. Então, essa live, esse vídeo, ele estará disponível em nossa plataforma, www.pensexcel.com, ok? Que é esse site aqui. Basta vocês fazerem um cadastro. Só clicarem aqui em Comece Agora. E aí vocês podem fazer um cadastro mesmo sem assinar, ok? Para vocês acessarem esse vídeo, né? Para vocês assistirem novamente esse vídeo e baixarem aí o exercício para vocês fazerem e depois conferirem no gabarito se o exercício foi feito corretamente ou não. Ok, galera? Grande abraço a todos. Boa semana. Fiquem com Deus. E até a próxima terça-feira, às 21 horas, com mais dicas de Excel de educação corporativa. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.